Boa tarde galera, mais um vídeo aí para vocês assistirem Mas vocês não estão curtindo nem dando like, tem que dar like né galera E é para o Youtube reconhecer que vocês estão gostando do vídeo para fazer mais PE45, ligação, Vitória de Santo Antão, a escada, Pernambuco Sai da BR232, sentido BR101 Mas é muita buraqueira viu, quem tiver dó do seu carrinho não anda por aqui não A buraqueira é demais viu, o cara passou ali, ficou dois pneus Quando ele foi ver ela estava arrastando dois quilômetros depois Olha aí a buraqueira Que engenho é isso aqui É tudo parcela né Santa Maria é lá atrás Naquela curva lá no Zé Mago bateu Sapucagi Sapucagi tem o casarão famoso Que casou lá no Sapucagi foi doutorí, dando a usina Bocu Não, foi tudo Tá lá no Sapucagi Uma escola ali Faliu, foi um palio O bagulho tá solto Aí sai esse balanço aí Tá solto aqui, olha lá Vai quebrar já né Eu só tiro a foto virando esse cara no pinto lá Eu nunca vi nenhum Eu só vi em vídeo só Não sai minha voz não Tu tava conversando comigo Eu tô conversando sozinho Eu não respondia nada Tava assistindo aquele vídeo lá de Chegando pra Muro Alto Ninguém escolhe é de sair Eu não sei se Tava virado pra lá Como é que é? Eu tô com o celular Quem? Miguel Agora tá liberado Antigamente eu metia no negócio de aplicativo Tá Tu? Eu tô tentando falar isso Se não eu tô no... Opa! Eu pedia dinheiro pra Lagarty Mas Lagarty mandou Uma vez pedi pra Lagarty Agora pra mim Parou assim Não sei nada Toda vida eu vivi num rato Essa música aí tocou no meu casamento Mãe, porque tem uma casa ali ó Era uma daquela mania De lá de Aleluia Não sei se era primeiro ou assim Porque chegou aí um buraco na casa do outro A pessoa ali O cara aí meu irmão É a casa da minha irmã rapaz De aclébio E bravo Não sei se era isso aqui Ou essa aqui a segunda Era uma dessas duas assim A casa da minha irmã Casa da minha irmã rapaz Cadê a Klebe meu irmão? Que que é, né? É Que que é alguém mesmo Que que é? É casado com outro cara Mas não sei se eu já nasce mesmo, né? Trabalha nasce a dúvida Mora com outro cara Trabalha? Mas trabalha lá dentro, né? Motorista Motorista? É, começou lá não sei de que Fiscal 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 Professor, né? Gerente da loja não sei de que Falar Mandou uma loja Tem uma loja dele aí Depois acabou com tudo Na Pessoa devendo não pagaram Onde é o negócio o Abraçalão? O hotel? É aqui O banho, né? O banho? É É aqui, ó Acho que é isso aqui Esses banhos assim, só dá conhecido O bicho, cara vai Chega lá, meio mundo conhecido Poxa O meu Beto lá no Negócio que tem lá Esqueceu o nome agora Negócio de pescar o negócio Pesqueiro Hum Meu amigo O bicho conhecido O caba já me viu logo Trabalha lá no Vila Calde E aí? Eu nunca tinha falado com ele Aí disse ele E aí? Aqui, mas Opa Aí depois já viu O caba conhecido Chega O caba também tudo aqui Rapaz Você viu essas nele? O bicho não Gosta de pescar, né? O bicho é o cão, né? O Beto é o cão, né? Tudo é possível Agora todas as oficinas, né? Tudo Aqui eu vou pedir ele trabalhar Olha quem chegou lá no moto Bota a menina dele 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 A menina dele É a menina dele É nova, né? Não é velha não A menina dele Olha, a menina dele É daquele lá É da menina dele Só velha Não é aquele descarimco ao cabo, não Ele foi lá e comprometeu É nada, é tudo legalzinho Vai, vai, vai Olha a irmã dele aí Não sei que era a vixinha O cara não fozinha Não alivinha nada Bota furando, né? Aqui é a pracinha de escada Na São Paulo o cara entra furando Aqui o cara... Na São Paulo o cara fala Quando o cara dá seta Não é sinalizando que vai mudar de faixa É pedindo pro outro acelerar O cara que vem mais atrás O cara vem sossegado assim É quando ele dá seta o outro Acelera que é pra ele não passar na frente Esse dia eu tava aí E aí Aí a mulher Eu vinha pra... Aí tem sinal, né? Tem uma carreira Tem sinal Aí ficou com a mulher lá na frente Ela foi O pé Me dá sinal Tem que aproveitar Não dá nem pra ver quem vem atrás Aí Aê 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 Lá para o cantinho, sabe o que é o retrovisor do Moçã? Ponto Céu O cara ainda tem uma oficinazinha aí O que? Não era aí, não era? Qual o cara? Tu levou uma vez para apagar a luz de injeção Mas é lá em cima É lá em cima Tá pedindo pra casa? Tá pedindo pra casa, pô Não, menino não tá lá Aí você vai lá para baixo não? Pra onde? Vai lá para baixo? Tá, depois eu vou ter que voltar, né, meu amigo? Uma ou outra? O cara trabalha naquela ali, a Trombini O cara que sai filmando A Tombini? É Tombini, né? É, Tombini Só paga o Trombini Tem um monte de mim que trabalha aqui, Rodolfo Tem um cara aí que fica assim também, ele lá em São Paulo Trafiu na hora, né, Rodolfo? Pô, do Jaro ali, aquele Jaro branco trabalha nela aí também, Rodolfo O Jaro branco é nela, hein? É Mas faz tempo ou agora um pouco? Não, tem mais de dois anos aqui, a Trombini Para a academia Mas o cara não para não, vai sair, não Carga... É, é... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Carga, procura ali Que tá aí, bicho É, bicho É, bicho É, bicho É, bicho É, bicho Vem, cacau É, bicho É, bicho É, bicho É, bicho É, bicho Ele não olha pra frente não, cara, lá pro lado dali, ó. Do caminhão, né? Lá pro lado. Isso é minha, tão bonitinho. O que eu ia falar agora, pô? Alô, galera, vou encerrar esse vídeo aqui, que tá chegando aqui no recanto. Que miseria, que tá gravando.